Música Tem novidade pintando no pedaço aqui no nosso programa Mão Dupla Objetos de decoração, objetos para o seu lar que vão encantar com certeza a todos Tá pintando no pedaço? Veré presentes, grandes novidades que vão encantar os seus olhos E os olhos das pessoas que você tanto gosta de receber Na sua casa, no seu escritório, naquele espaço aconchegante que você tem E ninguém melhor para apresentar todos esses grandes diferenciais do que a grande competência em pessoa Veré, é isso mesmo, Veré, deixa já um prazer receber você aqui no nosso programa E apresentando todos esses diferenciais que você cuida carinhosamente de cada detalhe Enriquecendo a casa das pessoas O prazer é nosso falar de receber você e sua equipe aqui na nossa loja Para a gente estar mostrando o que a gente tem novidade para decoração E em especial agora para o dia das mães que está chegando E dia das mães é uma data tão legal de ser comemorada, né? É aquela forma de você retribuir todo aquele carinho, toda aquela segurança, todo aquele amor Que essa mulher guerreira que sempre esteve ao seu lado está aí mostrando um gesto diferenciado Veré, e a gente começa apresentando uma maleta como essa que encanta com certeza a qualquer mulher Completa mais do que isso, impossível, não é? Ela já vai com sombra, batom, blush, os pincéis, ela é bem completa Não, gente, e além disso, olha o diferencial dela fechada Imagina sua mãe carregando isso numa viagem Vai fazer uma viagem para um casamento, para uma formatura de um parente ou de algum amigo Ela vai toda chiquetérrima, com tudo organizadinho, com todos os seus objetos de decoração aqui, ó Ao seu alcance, olha que legal, um presentaço E o preço dessa maleta é mais do que especial, né, Verê? Essa maleta, o preço dela é R$ 179,90 A gente está com promoção para R$ 143,90 Gente, só para vocês terem uma noção A loja está com promoção de 20% de desconto em pagamentos à vista Ou em 10 vezes sem juros É isso mesmo Gente, e agora mudando um pouquinho de foco para a mãe que gosta daquelas flores Daquelas folhagens para deixar a casa mais colorida, mais atrativa Olha essa folhagem, que exuberante É isso mesmo Exuberante Vai deixar o seu espaço cada vez mais encantador Verê, produtos como este você mostra aqui mesmo na loja As pessoas podem vir, escolher a flor, a folhagem que vocês elaboram e montam da melhor forma possível Isso, a gente pode estar montando na cor, o vaso Às vezes a pessoa gosta de um arranjo, mas fala Ah, eu queria outro vaso, a gente pode estar trocando também Gente, olha que diferencial E tudo isso é produzido aqui pela Verê e pela sua equipe Que são pessoas encantadoras Que sabem ter um atendimento diferenciado Isso é uma das grandes qualidades dessa loja que marca a presença na cidade de Araguari Tem aqueles copos, aquelas jarras que vão deixar a sua casa ainda mais poderosa Imagina você receber os seus amigos, os seus familiares com produtos aqui da Verê presentes Encantadores esses jogos de copos e jarras aqui da Verê E por isso, convida a própria Verê a falar pra gente Preço te garanto melhor que você vai se surpreender Verê, conta pra gente o preço desse jogo Esse jogo o preço dele é R$ 79,90 A gente está fazendo uma promoção de R$ 59,90 O desconto é maior do que o desconto dado na loja de 20% Esse está com um preço diferenciado E aquela folhagem também O preço dela é R$ 199,00 Ela está por R$ 149,00 Isso é imperdível Imperdível mesmo Corre você pra cá porque a Verê presentes está te esperando Música 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 Eu quero aproveitar a oportunidade para estar agradecendo a todos os nossos clientes que estão sempre aqui com a gente, estão nos prestigiando e quero convidar também as pessoas que não conhecem a loja para estarem vindo para aproveitar a promoção, são 10 vezes no cartão sem juros ou 20% de desconto, não perca. A Vire Presentes fica na Afonso Pena 494 e o telefone é 3241-6857. Eu espero por vocês.